O Narina O Narina, o Narina O Narina, o teu brinca só ia ia Eu, moci, na canha os planada Foi que pelo menos, vim crer brinca só ia ia O Narina, o Narina O Narina, o teu brinca só ia ia Oh, mozinho de praia abaixo É, canha os planada Oh, canha o molhão Vim crer brinca só ia ia O Narina, o Narina O Narina, o teu brinca só ia ia Oh, mozinho de praia abaixo É, cibudão Oh, cibudão Vim tá brinca só ia ia Oh, ia ia Amor, vitória de praia abaixo É, cibudão O Narina, o teu brinca só ia ia Oh, cibudão O Narina, o teu brinca só ia ia Oh, o Narina, o teu brinca só ia ia Oh, o Narina, o teu brinca só ia ia Amor, mocinho, mocinho praia É, praia sabe Oh, praia frio Puta brinca só ia ia Oh, ia ia Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Puta brinca só ia ia Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Puta brinca só ia ia Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Puta brinca só ia ia Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Puta brinca só ia ia Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Oh, Narina Puta brinca só ia ia Obrigado.